A internet toma conta da vida deles e a segurança é posta em causa. Bom pretexto para numa atividade dedicada à cidadania nas escolas, juntar pequenos atores e guionistas numa peça de teatro e mostrar como tornar a internet mais segura. Este foi o desafio de seis turmas dos terceiro e quarto anos do Grupamento Francisco de Holanda das Escolas Básicas da Pegada e de Santa Luzia. A peça foi integralmente escrita e encenada pelos cerca de 150 alunos em articulação com os docentes titulares, os docentes de Programação e Robótica e o Clube de Programação e Robótica que vai estrear na sexta-feira, dia 25, na Escola Secundária Francisco de Holanda pelas 14h. O Teatro sobre Segurança na Internet é um desafio da Direção-Geral da Educação, Centro Seguranet, inserido nas atividades de cidadania digital nas escolas. Sempre ligado, cyberbullying, partilha de dados ou a pegada digital são alguns dos temas abordados pelos alunos, como explica a professora Sandra Machado. O Teatro sobre Segurança na Internet está envolvido, é um conjunto de vários projetos, na verdade. É um desafio da Direção-Geral da Educação e do Centro Seguranet, nas atividades de cidadania digital. E é trabalhado em conjunto em articulação pedagógica, entre a oferta de escola de Programação e Robótica e o departamento de primeiro ciclo, nomeadamente as colegas docentes titulares das turmas do terceiro e quarto ano. Qual o tema que será que é representado? É cidadania digital, segurança na internet. E depois dividimos pelas várias turmas os vários temas que consideramos pertinentes para a faixa etária dos alunos. Já vimos lá em cima, na Escola da Pegada, a ser trabalhado o Sempre Ligado, que aborda os jovens e as crianças que passam demasiado tempo na internet, a usar os dispositivos móveis, o computador, a jogar. E também o bullying e o cyberbullying, também matemática muito pertinente para a idade. Aqui temos temas como, por exemplo, a partilha de dados, a pegada digital, também, tudo temas que achamos pertinentes para a faixa etária dos alunos com que trabalhamos. O entusiasmo dos alunos é contagiante a partir do momento em que entramos nas salas de aula e todos levantam a mão para intervir ou para levantar alguns dos problemas desta temática. Não foi então surpreendente ver que os alunos não sentiram grandes dificuldades em construir esta peça, segundo a professora Carla Barbosa. Dificuldades não tivemos muitas, porque eles estão muito receptivos a este tipo de temática. E eles sabem muito mais do que às vezes os adultos pensam sobre esta problemática. Quando se afloram este tipo de assuntos nas aulas, às vezes somos nós que ficamos surpreendidos. Portanto, e têm corrido bem, eles têm respondido muito bem às réplicas. A nível das ideias, têm sido eles a impor quase o ritmo e dão sugestões e têm funcionado muito bem. Portanto, eu acho que vai funcionar bem porque não vai ser aquele formato de mostrar um filme ou mostrarmos uma apresentação, vão ser eles a fazer para eles e para os colegas. E acho que assim a mensagem vai passar mais facilmente e se calhar ficar como uma forma de eles terem realmente mais cuidados na internet. Aliás, toda esta escrita e a ensinação é da responsabilidade deles. E como é que foram surgindo as ideias, como é que foram surgindo? Explica-nos um pouco como é que foi. É assim, eles foram fáceis, porque assim, assumíamos o tema, a turma escolhia qual era o tema que queriam dar, ou a partilha de dados, ou a instalação de aplicações e quase todos sabiam, uns sabiam umas coisas, outros, foi fácil conseguir chegar a um texto. O problema depois até era cortar os textos, eu estive a ver textos que eram bastante longos e depois tivemos que se calhar até pensar que não podiam ser tão longos. Mas funcionou muito bem, acho que foi muito fácil trabalhar com eles. Depois de ouvirmos Carla Barbosa, fica uma pequena amostra do que são capazes de fazer estes pequenos atores e guionistas, sempre ligados à peça que se segue. No dia de aniversário do João, a mãe ofereceu-lhe o mais forte. Por favor, que sejam iPhone, por favor, que sejam iPhone. Valeu-me Deus, valeu-me Deus. Valeu-me Deus, valeu-me Deus. É louquinho com ele em móveis. Está sempre a procura do último modelo. Um iPhone, um iPhone, ganhei um iPhone. Ganhei um iPhone. Ganhei um iPhone. Anda. Senta. E eu ganho o iPhone. Antes de ligar, estou a ouvir sempre mais tudo. Já vamos depois. Vou ligar mais o telemóvel. Que maravilha. Já posso jogar Free Fire, Hot Gloves, Fortnite, Minecraft, E-Rike. Tenho um iPhone fenomenal. Vou mandar mensagens aos meus amigos. Ouvir música. Ir a selfie. Ir a selfie. Ir a selfie. Ir a selfie. Pronto. 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 Vais para andar cheio. Gostaste do presente que te mandei? E a bola? Fiz, não é? Uhum, 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 agora não. Uhum, 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 agora não. Já, não acho. Já, não acho. Calma. Já dormaste os dentes? Já dormaste o banho? Já conheste? Já despedaste? Já fizeste o trabalho de casa? Já brincaste? Olha, falas ou não falas? Um pui, pui, pui. Mandam uma mensagem. O que querem? Estão na internet. Tempo perdido. Este tipo só quer saber do telemóvel. E está sempre ligado. Sempre ligado. Sempre ligado. Obrigado. 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 Obrigado.